É de quem é o professor? Não. Que gato! Tem lugar na primeira fila, tem nada. Hoje meu cabelo tá horrível. Com o novo creme de tratamento Seda Hidraloe com redução de frizz, seus cabelos cacheados ficam sempre como você gosta. Quanto mais você usa, mais eles ficam hidratados, macios e com volume ideal. Hoje eu quero ver esse gato bem diverso. Boa tarde, o professor que vocês... Novo creme de tratamento Seda Hidraloe com redução de frizz. Seus fios rebeldes no devido lugar. Seus fios rebeldes no devido lugar.